E o outro olhar, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil, mostra que o fim do racismo depende da postura ativa de cada um de nós. Essa reportagem, evidentemente, é por causa do caso de racismo registrado no jogo que nós acabamos de mostrar, o do Cruzeiro contra o Real Garcilasso lá no Peru. Bem, o vídeo que nós vamos ver foi produzido por alunos da escola municipal Florestan Fernandes, de Belo Horizonte, e foi um dos vencedores do prêmio Curta Histórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto